Este é o canal Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito. Sejam todos muito bem-vindos. Conheça os sete erros que reprovam motociclista no exame do DETRAN. Ter bom desempenho na prova será fruto da dedicação durante todo o processo de habilitação, quando recebe informações sobre teoria e prática com a motocicleta. Durante o percurso, o candidato deve mostrar equilíbrio, capacidade de manobra, uso adequado de sinalização e reflexo rápido diante de obstáculos. As falhas que reprovam Muitos alunos são reprovados por pequenos deslizes. Os mais comuns são... 1. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado ou afivelado à cabeça. 2. Deixar a viseira levantada ou não usar óculos de proteção. 3. Avançar sobre o meio fio ou a indicação de parada obrigatória. 4. Abarroar um ou mais cones de balizamento. 5. Colocar o pé ou os pés no chão com a moto em movimento. 6. Não manter equilíbrio na, entre aspas, prancha, saindo lateralmente dela. E 7. Errar o percurso ou não completar o 8 de maneira correta. Calma e segurança. Muitas vezes o aluno faz os exercícios com facilidade durante as aulas com o instrutor. No dia do exame, porém, fica nervoso e acaba reprovado. É possível evitar esse problema tomando alguns cuidados básicos. Entre aspas, faça o exame como se fosse mais uma aula e veja o examinador como seu instrutor. Fecha aspas. 5. Indica a psicóloga de trânsito que recomenda ao candidato pensar como se estivesse demonstrando o que fez na última aula e não sendo avaliado. Outra dica interessante é não falar com os outros candidatos antes de entrar na prova. Não são concorrentes, mas podem te prejudicar ao aumentar sua ansiedade. Vale ainda ter seu próprio capacete e conhecer o local da prova alguns dias antes. Se alimentar de forma correta e manter a hidratação são fatores importantes que também contribuem para estar bem disposto e seguro para dominar a moto. O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos e inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito. Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o treinamento. Obrigado.